E aí Validei Restam duas voltas de combustível Pedro Esperamos chuva em 10 ou 15 minutos E aí Oh, não sei Caralho, os carros atrapalharam a minha volta aqui Não conseguiu fazer melhor? Não, eu vou cagar a minha volta toda É que eu vou melhorar ela pro caralho até Vai, Pedro Boa, NT Bora, boa corrida Nossa Arguei bem Ah, mano Mano, quase rodei na primeira cor Descargada pra caralho Mano, de novo, mano, no mesmo lugar Rodei De novo, cara Bora, se concentra Vem corrida Vem carro virando pra sair Mano, que porra O carro não tava tão pesado assim Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos Chuva em 10 minutos Isso aí, ótima ultrapassagem Temos de novo, cara A sede, 3 minutiais Temos de novo Temos de novo Vem carro Bota no médio, eu vou com o macio de novo, quase que eu vou confiar na chuva. Cuidado que fica tudo lento agora, tá? Eu sei. Se eu não me engano, você só consegue andar se tiver de segunda, mano. Nossa, 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 nossa. Pra mim foi ótimo esse de safety car. Safety car, eu digo assim, essa largada. Todo mundo atrás pra caralho. Safety car, parado. Caralho, destruiu o carro do cara. Com sorte, você conseguiu me parar, mas pode safety car aparecer agora do nada. Medo. Meu Deus, meu Deus. Olha que essa galera se travando toda, hein? E a gente precisa ir à posição. Meu Deus do céu. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta. Um segundo. Ah, é. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta. Um segundo. Nossa, quase quebrado. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRF. DRF ativo agora. Ah, não. Não creio. Acerte seu PNF para uma nova opção de estratégia. Um segundo. Ah, não. Vamos lá. Tinha que ter como dar uma buzinade, né? Chuma eminente, chuma eminente. Gotas. Tinha que ter como dar uma buzinade. Tinha que ter como dar uma buzinade. Rodei. Sério? Rodei. Rodei saindo de segunda. Opa! Opa! Tô perto dos blocos, para ou não para? Não vale a pena. O pneu é bom, velho. Opa! 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 Opa!